Pessoal, beleza? Rafael, ShopExpress. Eu estou trazendo uma dica de um livro que se chama A Semente da Vitória. E esse livro eu acabei reencontrando ele, mexendo no computador, fazendo a busca de arquivos de imagem e texto também, que eu vou aproveitar para uma campanha de lançamento de produto, que eu estou esboçando ainda, estou montando, mas o engraçado é que era domingo e estava calor e me deu aquela vontade, eu estava ansioso para iniciar o trabalho, liguei a máquina, comecei a mexer nos arquivos, minha esposa até brincou comigo, pô, mas domingo vai trabalhar? Ah, pô, tu é um cara ansioso. Eu pensei comigo, pô, ansioso? Eu acho que eu sou mesmo ansioso, talvez eu seja, né? Mas aí comecei a procurar esses arquivos e encontrei esse ebook, né? A Semente da Vitória. E é um livro que foi escrito por Nuno Cobra. E Nuno Cobra é um cara, assim, com uma bagagem imensa, ele é professor de educação física e ele está com 93 anos, tá? Um cara extremamente experiente, está aí, está aí vivo e forte, né? Mas o interessante é o seguinte, na década de 50, o Nuno Cobra desenvolveu um método que para a época era um método criticado pela aquela comunidade acadêmica ali do segmento de educação física, porque o Nuno Cobra, ele acreditava que, sendo professor de educação física, ele poderia fazer muito mais do que simplesmente desenvolver o físico das pessoas, né? Ele poderia também desenvolver a mente. Aí é que está a sacada do negócio, né? Ele acreditava, né? Na união do corpo sã, mente sã, mente sã, corpo sã. Então tem toda uma ligação e a crítica que faziam a ele é de que diziam, pô, mas vem cá, Nuno, tu é professor de educação física, questões de mente deixa para os psicólogos, né? E ele não deu bola, ele continuou acreditando que ele tinha que desenvolver aquele método que ele iria conseguir auxiliar muito mais as pessoas, desenvolvendo a parte física delas, estaria em conexão com o emocional, né? Com o mental e tudo mais. E aí, na década de 50, ele começou a esboçar o que viria a ser depois o livro A Semente da Vitória. E durante a carreira, o processo todo, o Nuno Cobra, o primeiro aluno que ele teve, onde ele teve a primeira experiência de aplicar o método dele, foi com um fazendeiro. E era um fazendeiro extremamente sedentário, mas que gostava muito de tênis. Então o Nuno Cobra focou todo um treinamento em cima desse fazendeiro. E esse cara, ao longo dos treinamentos, foi melhorando, foi melhorando. E o físico, ele acabou entrando numa competição de tênis e acabou, então, depois sendo campeão de tênis estadual. E isso prova, né, de que o método do Nuno Cobra deu certo. E aí, com isso, ele foi melhorando. Mas foi na década de 90 que o Nuno Cobra teve alguns alunos que foram, eram atletas de alto rendimento, que foram treinar com ele. O Nuno Cobra tinha uma empresa e dava o que seria, não eram palestras, eram treinos, né. Ele ia realmente treinar as pessoas, professor de educação física, né. E passaram lá por ele, né, eu tô com uma colinha aqui, foi o Cássio Mota, a Cláudia Monteiro, a Patrícia Medrado, Gil de Ferran, Mika Hakkinen, Jame Oncins, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi. Mas o que deu mais notoriedade, mais, tornou mais, deu mais publicidade ainda, eu acho que pro Nuno Cobra, foi a questão de que o Ayrton Senna foi aluno do Nuno Cobra. O Ayrton Senna procurou o Nuno Cobra no momento em que ele tava precisando de ajuda, porque o Ayrton Senna, ele começou a perceber na Fórmula 1, que depois de cada prova que ele fazia, o corpo dele tava demorando um pouco mais de tempo do que o normal pra se recuperar, né. Então todo mundo sabe que naquela época os carros não eram, não tinha essa tecnologia embarcada como tem hoje, direção hidráulica, a questão da troca de marcha, né, borboleta, era tudo na mão, era braço mesmo, então o desgaste físico dos pilotos era muito maior, né. Então o Ayrton Senna eu não sabia, ele era um cara, bom, que todo mundo sabe, ele era um cara extremamente competitivo, que botava um foco na mente, corria, era muito determinado, e a gente sabe que pessoas assim acabam focando tanto, que aquele mental ele trabalha tanto, que isso acaba de certa forma também prejudicando o corpo, né. Se o corpo não tiver a condição pra acompanhar a mente, né, a mente tá tão obstinada, fortalecida pra alguma coisa, mas o corpo não tá legal, algum lado acaba arrebentando. Então o Ayrton Senna, então, procurou, porque quando era mais novo nas categorias de base, né, categorias antes da Fórmula 1, o Ayrton Senna era jovem, então era fácil se recuperar, ele se recuperava com muita velocidade normal de corpo jovem, né, mas na Fórmula 1 a coisa é diferente, são os melhores mesmos que estão ali, e aí cada um busca os seus métodos, né. O Ayrton Senna teve o grande prazer, né, a felicidade de encontrar o Nuno Cobra num momento certo, e o Nuno Cobra aplicou os métodos, né, e ajudou muito, ajudou muito na questão físico e mental do Senna, eles se tornaram grandes amigos, né, é muito bonita a história, ele conta essa história no livro, e eu achei muito interessante, porque às vezes a gente precisa fazer as coisas numa certa velocidade, às vezes até mais rápido do que a gente gostaria, e às vezes o corpo não tá acompanhando, às vezes a cabeça não tá legal, né, então eu recomendo, realmente eu recomendo esse livro, não só pra atletas, né, pra pilotos, né, a gente tá falando num canal motociclístico, então eu imagino que tem muito piloto aí que faz academia, treina, malha pra caramba, porque é importante, né, mas, então eu recomendo esse livro, pra aqueles que ainda não leram, né, eu tenho livro e volta e meia eu tô, eu volto e leio, né, eu prefiro ainda livro, livro físico, né, tô lendo esse aqui agora, e, mas não dispenso também o e-book, que eu boto no tablet, daí também consigo ler em qualquer lugar, então pessoal, tá dada a dica, né, se gostaram, dá o curtir aqui embaixo, eu vou listar agora o link da onde vocês podem baixar o livro, é gratuito, tá, e espero que sigam, espero que estejam gostando aí, eu tô iniciando esse canal, são poucos vídeos ainda, mas à medida do tempo eu espero postar assuntos interessantes, ao universo motociclístico, assuntos que realmente nos ajudem no crescimento também pessoal. Então tá pessoal, obrigado por terem assistido até agora, e até o próximo.